O Santos concretizou no último sábado a venda do zagueiro Joaquim ao Tigres do México. A equipe irá desembolsar 8 milhões de dólares, cerca de 45 milhões na cotação atual, para contar com o zagueiro. Contudo, o Santos só receberá 5 milhões, já que a equipe Santista tem uma dívida de 3 milhões referente à contratação de Soteudo, feita em junho de 2023. Os valores serão divididos da seguinte forma. Cuiabá receberá 30% do pagamento de 5 milhões de reais, ou seja, 1 milhão e meio. Em relação aos 3 milhões de dólares da dívida de Soteudo, o Dourado fez um desconto e topou receber apenas 250 mil dólares e com pagamento em junho de 2027. Então, no fim das contas, o Santos só vai desembolsar 3 milhões e 250 mil, cerca de 17 milhões de reais na venda de Joaquim. A pedido da equipe mexicana é acordado com o Peixe, o valor será pago de forma parcelada e dessa maneira. 1 milhão e meio de dólares à vista, 1 milhão e 250 mil em 2025, 1 milhão e 250 mil em 2026 e 1 milhão de dólares em 2027. De acordo com a nota divulgada pelo Santos, o valor será utilizado para continuar a execução de melhorias e modernização do centro de treinamento Repelé e regularização do centro de treinamento Meninos da Vila. Enquanto Joaquim se despede, tem dois atacantes chegando. Um você acompanhou bastante por aqui, que é o Bilharci. O atleta e o staff se acertaram com a equipe Santista. Agora falta o Bilharci acertar sua rescisão com a equipe colombiana, o Secaudas, para que ele seja oficializado pelo Santos. O outro jogador é o atacante Jendel Silva. O atacante, revelado pelo Flamengo, joga pelo Porto B. O camisa 50 tem 31 jogos e fez 18 gols pela equipe e viria por empréstimo com a opção de compra de 3 milhões de euros. A indicação do jogador veio pelo departamento de scout do Santos Futebol Clube.